No começo eu sabia que Estava sendo usado por alguém E sem embarcador Eu queria dar um passo a mais na relação Mas eu não podia envolver o coração E quando eu tava pensando em abandonar Me afastar Isso aqui é teu pedido pra me namorar Deixei de ser esteve, virei o titular Levou pra fazer teste, teve que ficar Deixei de ser esteve, virei o titular Com mim o sonho agora não quer mais tocar Deixei de ser esteve, virei o titular Levou pra fazer teste, teve que ficar Deixei de ser esteve, virei o titular Com mim o sonho agora não quer mais trocar No começo eu sabia que Estava sendo usado por alguém E sem embarcador Eu queria dar um passo a mais na relação Mas eu não podia ir no meu coração E quando eu tava pensando em abandonar Me afastar Deixei de ser esteve, virei o titular Levou pra fazer teste, virei o titular Levou pra fazer teste, teve que ficar Deixei de ser esteve, virei o titular Sem mim o sonho agora não quer mais trocar Lá, 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 lá Levou pra fazer teste, teve que ficar Deixei de ser esteve, virei o titular Se me um sonho agora não quer mais trocar Levou pra fazer testes, teve que ficar Se me um sonho agora não quer mais trocar Se me um sonho agora não quer mais trocar